Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Se gada nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma guia, eu vou pegar e dê por lagar Vou pegar e dê por lagar, eu vou pegar e dê por lagar Ai Dennis, cê é louco, vai mudar, vai mudar o término assim, mano Vou pegar e dê por lagar, eu vou pegar e dê por lagar Logo Dennis, querendo mudar, você fala mentira, mentira Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Baile, tu Dennis Você com atitude de safada, me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma guia, eu vou pegar e dê por lagar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma guia, eu vou pegar e dê por lagar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma guia, eu vou pegar e dê por lagar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma guia, eu vou pegar e dê por lagar Ai Dennis, logo você meu conterrâneo, deu a louca agora Querendo o que? Fazer a safada virar santa Logo você, vou pegar e dê por lagar Eu vou pegar e dê por lagar Ai Dennis, quer mudar ou quer fita? Ai Dennis, quer mudar ou quer fita? Obrigado.